Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões fenômeno do Banco Inter. Até mesmo negativado no SPC, é possível ter um cartão Black. Versão 2024, ainda vale a pena ter o cartão Black, Platinum Gold do Inter atualizado para vocês. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas as milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante e pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp, tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, muitos me chamam aqui, Leandro, qual o melhor cartão Black para começar? Qual o melhor cartão para começar o relacionamento com o banco? Eu gasto em média 3 mil por mês, não tenho uma renda fixa, então eu posso variar para 1 mil, 2 mil de gasto, não é fixo 3 mil por mês. Trouxe para vocês aqui o Banco Inter. O Banco Inter é um banco digital, ele na época chamava Banco Inter Médium, que foi transformado em Banco Inter, né? Na época nós tínhamos um cartão chamado Cabal na versão débito. Eu sou cliente desde essa época do Inter, na época do Inter Médium Cabal débito, tá? Por sinal, um cartão muito bonito, esse débito Cabal preto, olha que bonito que ele é. Eu ainda estou mostrando para vocês, essa versão débito Cabal, né? E depois o Inter foi evoluindo, né? E ele trouxe esses cartões na versão Gold, Platinum e também Black, que são os três cartões fortes do Banco Inter, né? Quando você abre uma conta no Banco Inter, de cara você vai receber esse cartão laranja aqui, que é o Gold, da bandeira Mastercard. Para quem não está familiarizado com a versão do cartão Gold, nós temos vídeo falando sobre todos os benefícios que a Mastercard Gold tem, a Mastercard Platinum e a Mastercard Black, tá certo? Bem, o cartão tem o nome de Mastercard Gold, Mastercard Platinum e Mastercard Black, tá? Cada um para um perfil e nível de cliente diferenciado. No entanto, o Inter quebrou esse paradigma que cartão Black é só para cliente de alta renda. O Black do Inter, inclusive, pode ser aprovado para você que está com o nome sujo no SPC. Então, vamos tentar mostrar para vocês os caminhos de cada cartão, para que você entenda um pouquinho melhor sobre o Black, o Platinum e o Gold do Inter. Começando pelo Gold do Inter, você vai abrir uma conta no Inter aqui e você vai preencher seus dados. Sendo aprovado, você pode ser aprovado no crédito e no débito. O cartão é múltiplo. O que é múltiplo? Você pode trabalhar com ele no débito e no crédito. Se você não for aprovado no crédito, você vai receber o cartão Gold, da mesma forma, escrito Mastercard Gold, débito, tá? No entanto, essa versão Mastercard Gold no débito não carrega todos os benefícios do crédito, tá certo? Mas, você teria esse cartão nas suas mãos, na versão Gold, para você poder usufruir dos benefícios. O cartão vem, inclusive, com a tecnologia Contactless por aproximação, onde você pode pagar por aproximação e também nas carteiras digitais, tá certo? Bem, o cartão Gold do Inter, você tem aí a pontuação que gera milhas ou cashback ou dólar ou até mesmo benefícios na hora de comprar um produto no shopping do Inter no Marketplace. Você pode ganhar a cada R$10,00 gasto com o cartão do Inter Gold, um ponto no programa Loop. Então, a conversão dele é um pouco ruim perante ao mercado, né? Geralmente, o Gold pontua um dólar, um ponto, ou seja, a cada R$6,00, um ponto. Aqui, no caso, a cada R$2,00, nós poderíamos dizer que ele pontua um ponto sete, né? Então, acaba sendo uma conversão ruim para a versão do cartão. No entanto, não é um cartão de se desprezar. Por quê? Porque muitos bancos por aí, digitais e físicos, que não pontuam nada e que cobram anuidade do cartão Gold. No caso, esse cartão do Inter Gold, o Platio Black, não existe anuidade. É zero anuidade para sempre. Ou seja, todos os cartões do Banco Inter que você for aprovado, você não vai pagar anuidade. Esse já é um ponto principal para você. Geralmente, uma anuidade de um cartão Gold está na casa dos R$350 a R$400,00. Já o cartão Platio está na casa de R$450 a R$600,00. E já o cartão Black, ele está na casa de R$900 a R$2.000,00. Só para você ver o tanto que você economiza com o Banco Inter para cada versão de cartão por ano. E caso você abra a conta e seja aprovado no Gold, na versão Mastercard Gold com limite no crédito, você vai poder usar esse limite para fazer o que você quiser. Igualzinho um cartão de crédito comum, porque ele é um cartão de crédito comum. No entanto, o Inter traz um outro benefício para você, que você pode, caso queira fazer investimentos no CDB do Inter cartão de crédito ou na poupança cartão de crédito, você vai aumentar o limite do cartão através dos investimentos que você tem. Então, por exemplo, você tem lá R$1.000,00, você coloca no CDB cartão de crédito, o seu dinheiro vai rendendo lá no CDB e ainda assim o limite do cartão de crédito. Olha que legal. Você aumenta o limite através dos seus investimentos e os seus investimentos continuam rendendo dentro da plataforma do Inter. Caso você queira colocar no Marketplace, no Home Broker, nos investimentos, fundos, investimentos, tesouro direto, previdência, renda fixa, renda variável, ações, você pode também. Mas aí nesse caso, os que não são poupança crédito e também CDB crédito, esses não te dariam limite no cartão de crédito para aumentar ali com o investimento. Mas o demais, você pode fazer investimento em qualquer lugar que você quiser no Inter, que você está ali bem servido com os investimentos do banco. A pontuação desse cartão, ele varia aí seis meses a validade. No entanto, se você usar o cartão todos os meses, você vai ganhando um mês pela frente. Então, ao invés de ser seis meses, vai para sete meses, para oito meses, para nove meses, e vai aumentando assim conforme você vai usando o cartão. Então, praticamente, os pontos não respiram desde que você use pelo menos uma vez o cartão de crédito do Inter no mês, fecha uma vez por mês a fatura do cartão. Então, aí você vai ter a pontuação vitalícia, tá? Caso você queira trocar os pontos pelo programa de fidelidade Loop, a cada dez pontos, vale um ponto no programa de fidelidade Loop, que você pode transferir para a Azul Fidelidade. Ou você pode transformar os pontos em cashback na conta corrente, ou cashback na fatura do cartão de crédito, ou ainda transformar os pontos em dólar na conta global account do Inter. E também você pode trocar por ingressos em times de futebol que o Inter patrocina, em estádio de futebol. Você pode trocar os pontos por acesso na sala VIP do Inter, tá? Então, tudo isso é possível com o Inter. Você tem, por exemplo, a opção de transferir para a Azul Fidelidade, né? Como eu falei para vocês, investir no... Comprar pontos do Loop, caso vocês queiram, lá no shopping do Inter. Então, você tem todas as possibilidades com o Banco Inter para você aí, tá? Bem, a versão Platinum, como que eu faço para ter esse cartão? Então, existem algumas formas de você ter o cartão Platinum. A primeira possibilidade é você investir R$50.000 no Inter e solicitar na central a transformação do Gold para a versão Platinum. Então, R$50.000, você pegaria o Platinum do Inter. A versão Platinum do Inter também é possível através de fatura quitada. Quatro faturas no valor de R$5.000 cada, seguidas, você também pode converter o Gold para Platinum. Então, a primeira opção seria R$50.000 de investimentos, transforma em Platinum. A segunda, quatro faturas quitadas de R$5.000 também pode converter no Platinum. Ou financiamento imobiliário no Inter também é possível solicitar a versão Platinum. A versão Platinum já melhora um pouquinho a pontuação. A cada R$5 gasto, vale um ponto no programa de fidelidade Loop. O dólar geralmente está R$5.800, R$5.900 no fechamento. Então, o Inter está melhor que a conversão do dólar, porque existem cartões que pontuam um ponto por cada dólar gasto. Ou seja, a cada R$5.900 de gasto, você ganha um ponto. No Inter, a cada R$5,00, ganha um ponto no Platinum. Então, o Platinum do Inter já começa a melhorar bastante a pontuação do seu cartão de crédito. Tá bom? Bem, além disso, você também pode fazer tudo o que eu expliquei no Gold, você pode também converter para o Platinum do Inter. Pontuação, transferência de pontos, comprar produtos, comprar pontos no programa de fidelidade Loop, usar os pontos para a sala VIP. Você pode trocar os 3 mil pontos e virar acesso na sala VIP. Então, é um cartão bom, também não tem unidade, e que pontua legal perante ao mercado. Exemplo, cartão do Bradesco Visa Signature, que é praticamente superior ao Platinum da Mastercard. Ele pontua um ponto por dólar. O cartão Gold do Bradesco pontua um ponto por dólar, só para você ter ideia. O cartão do Santander Gold pontua um ponto. O cartão Platinum pontua um ponto e meio. Das cooperativas, os Platinum pontuam um ponto e meio. Então, essa é a jogada que você teria, mais ou menos, para você entender da pontuação dos cartões. Bem, e como eu faço para chegar no Black? O Black já abre um pouco mais o leque. Então, grava aí para vocês entenderem como você chega no Black. O Black, a primeira possibilidade é você ser um cliente, ser assinante do plano Inter do Gourmet. Você assina esse plano, esse plano te daria, por exemplo, você compra um prato e ganha outro de presente. Você compra um lanche e ganha outro lanche de presente. Chama-se Inter do Gourmet, que é o plano do Gourmet. Você vai pagar aí o valor de R$450,00. E você tem a sua possibilidade, em sete dias, de transformar o Gold em Black ou Platinum em Black. Em sete dias, após a contratação desse plano, você converte o cartão Gold para Black ou Platinum para Black. O Black do Inter já ganha um benefício maior. A cada R$2,50, pontua um ponto. Então, a cada R$5,00, pontua dois pontos. E a cada R$6,00, pontua três pontos. Isso quer dizer que cada dólar, ele pontua 2,7, 2,8. Então, acaba sendo interessantíssimo esse cartão Black do Inter. A cada R$2,50, um ponto, tá? E tudo que eu expliquei para vocês. Você transferir os pontos da mesma forma que o Gold e o Platinum para todos esses benefícios que eu já expliquei para vocês, tá bom? A outra possibilidade é você fazer um financiamento imobiliário a partir de R$100,00, também pode converter em Black. A outra possibilidade são quatro faturas quitadas de R$7,00, que você também consegue. Então, quatro faturas de R$7,00, também consegue converter para Black do Inter. Esses planos chamam-se Intercampanha. Então, você pode por financiamento imobiliário, por fatura quitada e também por gastos na fatura. Quatro faturas de R$7,00, transforma o cartão Black do Banco Inter. O Black do Inter te dá direito a seis acessos nas salas do Priority Pass somente para o portador do cartão Black. Ou seja, somente para o titular. Não existe possibilidade de converter o Black em adicionais para usar a sala VIP. Ou seja, o Black de campanha, eles não dão a possibilidade de você usar os acessos do titular para os adicionais. Com exceção dos antigos clientes que têm o cartão adicional do Inter e que têm também o modelo antigo. Aí, nesse caso, tudo bem. Mas os novos clientes é somente o cliente que tem o portador do cartão. Ou seja, se você é casado e tem esposa, cada um teria que assinar o plano do gourmet, os dois. Um para um, um para o outro, para poder ter dois cartões Black titulares. Bem, esse é o Inter chamado Inter Black Campanha. A outra possibilidade seria você, num grupo familiar ou um grupo de amigos, cada um dentro desse grupo tem R$100 mil aplicado no Banco Inter. O total, cada um de 20 pessoas, o máximo, e tem que ser 20 pessoas. Então, no máximo, 20 pessoas. Então, por exemplo, um tem R$50 mil, o outro tem R$150 mil, o outro tem R$200 mil. No total desses 20, o grupo fecha em R$2 milhões, cada um pode solicitar um cartão Black de campanha. Então, R$2 milhões aplicado nesse grupo, fechado com 20 pessoas. Todos podem solicitar o cartão Black Investidor nesse sentido, mas chamar-se Black Campanha. Então, seria o investidor com R$100 mil cada um, no total de R$2 milhões, e teria, então, a possibilidade de solicitar o Black Campanha também. Bem, a outra possibilidade seria o Black, conhecido como Black Investidor, que é o Inter Black. O Inter Black, ele já é ilimitado nas salas do Priority Pass, não tem só 6 acessos. Para esse caso, você precisa investir a partir de R$250 mil a R$999,99 mil. Então, nesse caso, você teria um cartão Black, e você pode solicitar 4 cartões adicionais, de graça, e ilimitados na sala do Priority Pass. Titular e 4 adicionais ilimitados cada um, não pode levar convidados. Outra possibilidade é o Inter Black Win. Nesse caso, a partir de 1 milhão de investimentos, você teria esse cartão ilimitado titular, 6 adicionais, no Priority Pass. E esses clientes também, com acessos ilimitados nas salas do Priority Pass. A diferença desse Black Win, que é a cada R$2, vale um ponto no programa Loop. O Black Campanha, R$2,50, vale um ponto no Loop. E o Black Inter, investidor, R$2,50, um ponto no Loop. Tudo que eu expliquei no Gold, que pode transferir e tal, no Black, 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 também pode. Bem, caso você queira abrir uma conta no Inter, e caso você queira fazer o plano Inter do Gourmet, nós temos um cupom de desconto, para você ganhar um desconto no Inter do Gourmet. E aí você vai abrir a conta, nós temos o link, temos o link do Inter do Gourmet, para você ganhar um desconto no Inter do Gourmet, e também o link da conta, porque eu sou cliente do Inter há muitos anos, meu limite lá é R$25 mil, pode ser que pelo meu histórico de bom relacionamento com o banco, possa vir ajudar vocês também a ser aprovado no crédito. Caso queira, chame o meu irmão Edinho, no telefone 16981019581, que o Edinho passa o contato do Inter do Gourmet, e o link para vocês da abertura da conta do Inter. 16981019581, telefone aparecendo aqui no GC do vídeo para vocês. Bem, uma outra situação. Caso você esteja negativado no SPC, e você queira abrir uma conta, e queria ter o cartão Black, é muito fácil. Você vai pegar a aprovação nesse cartão, no caso, vamos supor que você aprove o débito para você, você vai ser aprovado nesse cartão, o cartão vai chegar para você, você vai desbloquear o cartão, e você vai fazer um investimento mínimo ali no Banco Inter. O que você vai fazer? Você vai pegar esse cupom, vai comprar o plano do Gourmet por R$450, vai ter um desconto lá para você, esse desconto vai aplicar no Inter do Gourmet, e você vai abrir a conta e ter esse desconto para ter o plano. Feito isso, você vai pagar uma vez só, como você não foi aprovado no crédito, você vai ter que pagar de uma vez só no débito, ou mensal, ou plano à vista. Vamos supor que você pague mensalmente R$70,00 por mês, e você coloca lá um investimento de R$500,00 no CDB cartão de crédito. Então, olha bem, você foi aprovado só no débito, você comprou o plano do Gourmet, e você investiu R$500,00 na conta do Inter CDB cartão de crédito, ou poupança cartão de crédito. Quando você fizer isso, em até 7 dias, o Inter vai ativar para você solicitar o cartão Black, e aí você vai receber o cartão Black com esse valor de investimento que você fez. Mas, Leandro, R$500,00 não dá para nada. Sim, não dá para nada, mas dá para você usar a sala VIP. Se o seu intuito era querer ter um cartão para usar a sala VIP de graça, você pode fazer isso, que você vai ter um cartão Black, que vai poder usufruir na sala VIP do Inter, em Curitiba, ou em São Paulo, Guarulhos, Terminal 2, ou nas salas do Priority Pass. Então, é uma possibilidade você ter um cartão Black com acessos à sala VIP, e também que pontua R$2,50 por cada real gasto. Se você investir R$2.000,00, o seu cartão Black passa a ter R$2.000,00. Se você investir R$5.000,00, você vai ter um cartão Black com R$5.000,00 de limite. Se você investir R$10.000,00, você vai ter R$10.000,00 de limite no seu cartão Black, para poder usufruir e usar. Ninguém vai saber que ele é um cartão de investidor. Ninguém sabe que você fez um cartão que tem investimento ali dentro. Todo mundo sabe que tem um cartão de crédito que pode parcelar, que pode comprar e tudo mais. Leandro, e meu investimento? Enquanto você estiver usando o dinheiro do cartão de crédito, você fica com o investimento bloqueado daquele valor que você gastou. Conforme você vai pagando, ele vai liberando o valor novamente para você. Mas é uma possibilidade para você ter o cartão Black com acesso à sala VIP. E um cartão ótimo, que pontua bem, com benefícios. Tem alguns cartões Black por aí que não tem nada. Se você comprar os cartões que não pontua, não tem sala VIP, não tem nada, e cobra anuidade. Então, esse não tem anuidade, tem esses benefícios todos e é muito bom. Bem, gente, está aí para vocês o fenômeno do Inter 2024. Eu acho que, para você começar, é um cartão maravilhoso. Dá para você trabalhar bem esse cartão e focar no cartão Black do Inter, que é um espetáculo de cartão ainda para 2024. Realmente vem surpreendendo a cada dia mais o Banco Inter, tá bom? E está aí para vocês esses cartões que vocês podem começar a trabalhar com eles, que é interessantíssimo para você que quer começar usando em mil, dois mil, três mil reais, convertendo em pontos no plano da Azul ou ainda em cashback, dólar na conta corrente ou até mesmo investir o dinheiro nos fundos do Inter. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Neide e Cristina, um grande abraço, minha querida. Guilherme Santos, um grande abraço. Adriana Fávaro, um grande abraço. Bruno Ratti, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho